Recentemente aconteceu, e vocês viram numa pequena reportagem que nós demos uma pequena introdução do japonês vindo com um taco de beisebol, veja bem, tentando agredir o carro e depois em seguida a própria vítima que estava dentro do carro. Só que aconteceu uma coisa muito inusitada porque o japonês saiu de não sei de onde que ele saiu, vocês vão ver aí no vídeo, ele saiu do nada em direção à brasileira que estava dentro do carro tentando estacionar. Assim que ela conseguiu estacionar, o japonês já veio para cima dela, que vocês vão ver no vídeo, com um taco de beisebol. Automaticamente elas tentaram fugir do japonês, tentou desviar do japonês, mas não adiantou. O japonês continuou insistindo, foram atrás delas e acertou. Além dos carros, porque são duas vítimas, além dos dois carros, acertou o corpo de uma das vítimas. Então, isso está sendo investigado. Agora, o mais incrível é que quando a polícia chegou no local, aquela movimentação toda, em flagrante, o policial viu o japonês com um taco de beisebol na mão. Inclusive, a brasileira, se não fosse ela ter força de segurar esse taco, ela teria levado várias pancadas na cabeça, no ombro, sei lá onde poderia pegar esse taco de beisebol. E aí, uma delas que fala bem o idioma japonês, perguntou, escuta, mas por que você não pode prender esse japonês? Olha só a agressão que ele fez no carro, no corpo dela. O policial virou e falou assim, é porque é japonês. Ela falou, ah, então se fosse o estrangeiro, você prenderia? E se a vítima fosse japonesa, você automaticamente prenderia o estrangeiro? Ah, sim, com certeza, o policial disse. E isso chegou aos ouvidos da redação, da nossa redação, e inclusive a polícia fez vista grossa nesse dia. Para vocês terem uma ideia, a gente descobriu, por através da indicação da polícia, aonde mora o agressor. Ele mora exatamente aqui, gente. Aqui, olha, aqui. Agora, vocês estão vendo esse prédio aqui na frente? É onde a vítima mora. Então, quer dizer, ele supostamente deve ter saído daqui da porta, e o agressor deve ter visto a Juliana saindo de algum carro aqui, viu que era estrangeiro e automaticamente foi ao encontro da Juliana. Foi isso que aconteceu. Quer dizer, como o agressor mora exatamente aqui, olha, pode ver, mora perto e não é longe. Vocês podem notar que eu estou vendo câmera ali. Tem câmera, viu? Quer dizer, o velho ainda põe câmera, por questão de segurança, e supostamente a Juliana vai saindo daqui do prédio. O japonês vai ver que ela está saindo dali, vai querer novamente se atacar. Por isso que há necessidade de fazer uma medida protetiva, e é o que nós vamos fazer. A medida protetiva para ela. Tudo bem? A medida protetiva para ela. Recentemente, aconteceu agora, um rapaz que é jogador de beisebol, só que ele é de menor, tem 17 anos. Estava acompanhado de um dos pais. A polícia fez a vistoria no carro e encontrou no porta-mala, dentro da caixa, um taco de beisebol. Apropriado porque ele é jogador de beisebol. Mas, por ser estrangeiro, teve que ir até a delegacia e ficou detido por 20 dias. Por quê? Porque realmente não pode carregar nenhum tipo de armamento que seja perigoso à sociedade. Por isso que a polícia deteve essa pessoa e ficou preso por 20 dias para fazer uma investigação para ver se ele não tem reclamação em outras delegacias. É normal acontecer isso? É normal. É a lei. Não tem jeito. Agora. Olá. Olá. O senhor é Ogura. Sim. Ogura, uma pergunta. Sim. Na verdade, você foi à lei. Por que a polícia não tinha que atingir? Por que se você não tinha que atingir? Por que se você não tinha que atingir? Se você não tinha que atingir, não tinha que atingir. Mas, se você não tinha que atingir, não tinha que atingir. Isso foi uma coisa estranha, mas, em você, você disse que o seu avião tinha que atingir. Não tinha que atingir? Sim. Mas você, ele foi indo para cima dela. Mas, se você estava viajam ela, esse dia já não tinha que atingir. Você não tinha que atingir? Sim, é mesmo. Isso foi uma coisa estranha, você não tinha que atingir. Sim, é mesmo. Sim, não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. Eu sou o que mas eu sou a organização do PSQ, e eu sou a entrevista, e o que é o meu trabalho do PSQ, e eu sou o que o PSQ. Você vai fazer o primeiro lugar, realmente. O que você quer dizer que você quer dizer? Porque, olha. Você quer dizer que está ali, porque está ali, porque está ali. Dizendo que está ali, porque está ali, não é isso? O que é isso? Soa forma de esconderar o Waão para os ajudar a esconderar o dia 10 de cair O que o caso de esconderar? Não se perdoe se o problema de esconderar Não se perdoe se o corpo de esconderar Se o corpo de esconderar? Se o corpo de esconderar? Isso é o corpo de esconderar Não é cheio de esconderar Se alguém que seittera quando ele nunca vai ficar o Sim, 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 sim. E aí Bem Bem E aí E aí E aí Vídeo R E aí E aí E aí E aí E aí E aí No, no, no. No. Na verdade, os casos os queixamos, queridos a curar. Então, o que vocês têm, o que vocês têm de ser um paciente. Se você não vai ouvir o aparelho. E o que eles têm de ser um paciente onde estão. Ou vocês têm de ser um paciente. E o que eles têm de ser um paciente. O que eles têm de ser um paciente. sou eu não tinha nada eu não tinha nada alemãi alimôno eu sou o que eu sou Eu vou falar do português, né? Se fosse um japonês, não estaria preso. Então é isso, autoridade. Quer dizer, se é japonês, não prende. Mas aí estrangeiro vai prender, sim. Eu quero resposta, eu quero resposta e vou atrás dessa resposta até o fim. Não importa o tempo que eu vou levar para conseguir essa resposta das autoridades. Só que não é da autoridade da delegacia. Vai ser do Tribunal de Justiça. Ô juiz, quero que você me responda isso. Tá bom? Quero ver se o juiz vai ter a capacidade de me responder e de me convencer que é desta forma, né? Que o japonês, por ser japonês não vai preso, mas por ser estrangeiro, aí sim vai preso.